Não, a gente vai pedir pra falar o nome de algum jogador brasileiro e chamar de Incomo, que é burro. Vai. Ou não. Jogador Incomo! Burrão! Incomo. 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 Já mandou. Vai. Incomo! Burro! Por que tu não passou a bola? Incomo! Incomo! Cena 3. Brasil no ataque. Bora, Brasil. Bora, Luiz Fabiano. Kid manda o time atacar. Enzo Lu. Iá! Luiz Fabiano. Iá! Iá! Por que Luiz Fabiano? Porque não o Cacá. Não. Cacá. O Cacá tá, né? Tá. Ah, então pronto. Qual é o jogador? Vai. 3, 2, 1. Fala o microfone. Tá saindo o bagulho? Vai. Iá! Vai, Brasil. Iá! Vai, Cacá. Iá! Vai, Luiz Fabiano. Vai! Vai! Iá! 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 Iá